Música Estamos de volta e os cafeicultores já começaram a aplicar os produtos via solo nos cafezais. No Café com TV Singenta Responde, você vai saber quais são os benefícios dessa aplicação e como proceder nessa temporada de chuva. Café com TV Singenta Responde, um oferecimento Singenta e você, conectados à qualidade do café. Tá no ar mais um Café com TV Singenta Responde. Aquele momento, claro, para a consultoria, você produtor ficar bem informado. Hoje, mais um assunto importantíssimo, viu? Nós vamos falar sobre o uso dos produtos de solo no cafeiro. Como aplicar e quais os benefícios? Para responder essas e outras perguntas, eu vou falar agora com o Tom Araújo, que é engenheiro agrônomo da Singenta. Tom, as chuvas já iniciaram e os produtores agora começam a soltar as aplicações de solo. Quais os principais benefícios dessa aplicação? Bom, com o início das chuvas, a gente tem um excelente momento para a aplicação do produto de solo. É que esse produto, ele é utilizado para o controle das principais pragas e doenças do solo, como a ferrugem, bicho mineiro e a cigarra no café. Então, quais são os principais benefícios dessa aplicação? Bom, com o início das chuvas, o produtor, ele tem uma excelente opção de estar entrando na lavoura para estar controlando as principais pragas e doenças da planta. O produto é absorvido pela radicela da planta, translocado por toda a planta, onde ele vai ter uma maior uniformidade da aplicação, dando, consequentemente, controlando essas principais pragas e doenças. Ou seja, temos a maior facilidade de aplicação, uniformidade e proteção de toda a planta. Bacana, Tom. Existe mais algum outro tipo de benefício com essa aplicação? Existe, sim. O principal benefício, que eu ainda não falei, é o vigor. O produto aplicado via solo, além de controlar as principais pragas e doenças, ele ocasiona o maior enraizamento, consequentemente, o maior crescimento dos ramos, consequentemente, uma maior produtividade. Essa resistência é o que chamamos de vigor. Consequentemente, a planta, ela fica mais tolerante a problemas climáticos, como a seca que tivemos agora nos últimos meses no cafeíro. Tom, muito interessante, hein? Agora, é fácil fazer essa aplicação e quais os cuidados que devem ser seguidos pra uma aplicação bem feita? Correto. É uma aplicação bem fácil de ser realizada. Ela pode ser realizada tanto manual como mecanizada. Nós estamos aqui hoje numa fazenda que a aplicação é mecanizada, como vocês estão vendo. É só tirar a mangueira do sistema de pulverização e conectá-la na barra que chamamos de barra bequine. A barra bequine fará um filete em forma de jato que será direcionado ao colo das plantas. Já em lavouras manual, o produtor também pode realizar a aplicação, instalando o kit no pulverizador costal, onde ele vai aplicar jatos dirigidos planta a planta. E o meu papo não acabou não, viu? Porque agora eu vou conversar com o Juliano Araújo. Juliano, você como responsável técnico aqui da Fazenda Rancho Fundo, você consegue enxergar na prática esses benefícios que o Tom falou sobre a aplicação de solo? Não, com certeza. Aqui na Fazenda, nós somos usuários do Verdadeiro há quase 20 anos. E eu também recomendo para meus outros clientes de consultoria. A gente está muito satisfeito com o produto. Além de ter um controle satisfatório de pragas e doenças do café, ele também confere à planta um bom vigor, um efeito tônico que confere um bom vigor, melhor enraizamento e, consequentemente, uma melhor condição de atravessar bem nas adversidades climáticas. O resultado, então, é visível. É visível, a gente está muito satisfeito. E o Café com TV Singenta Responde dessa semana fica por aqui. Obrigado, Juliano. Obrigado, Tom. Espero que você de casa tenha gostado, porque semana que vem tem mais. A Embrapa e a Epamig estão pesquisando uma nova metodologia de mapeamento das áreas produtoras de café. Acompanhe. A nova metodologia usou um satélite como acessório para analisar imagens e conseguir mapas de uso da terra como foco nas áreas ocupadas pela cafeicultura. Os resultados do projeto mostram uma alternativa para agilizar e também deixar mais barato o acompanhamento do uso da terra em diferentes regiões produtoras do país. O estudo trouxe a segmentação das imagens. O resultado apresenta dados mais fiéis, inclusive em regiões de montanhas. O processamento digital de imagens é importante para a distribuição espacial da cafeicultura e a quantificação das áreas de produção. Participaram do estudo da Epamig e Embrapa, municípios do Cerrado e Chapada, Sul e Matas de Minas. E você, já imaginou a sua foto na bebida de café? É a novidade está se popularizando no Brasil. O café customizado de um jeito diferente vem se espalhando nas redes sociais, como o TikTok, nos últimos dias. O cliente tem a opção de imprimir a foto que quer na própria bebida, mas apenas em algumas opções, como o cappuccino italiano, latte macchiato ou mocha. A bebida, com essa impressão, fica a R$ 22,00. Para ter a foto estampada, a imagem é enviada pelo WhatsApp na hora do pedido. As cafeterias que fazem isso estão em São Paulo e também em Brasília. E não só apenas com fotos de pessoas, qualquer outra figura vale, como a deste gatinho. Os produtores de café que sofreram com as viadas este ano receberão o auxílio do Fundo de Defesa da Economia Cafeira. A verba liberada pela instituição foi definida pelo Ministério da Agricultura, junto ao Conselho Deliberativo de Política do Café. O valor será de R$ 1,318,582,400. A taxa de juros está mantida em 7% ao ano. O voto será submetido ao Conselho Monetário Nacional, para em seguida disponibilizar a linha de crédito aos 34 agentes financeiros que operam com o Fundo Café. E no início de novembro, o recurso deve estar à disposição dos cafeicultores. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, vai apresentar no fim do mês, durante a Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, o COP26, detalhes do plano chamado ABC+. O objetivo é ajudar na redução da emissão de carbono no setor agropecuário, em mais de 1 bilhão de toneladas. O Plano Setorial de Adaptação em Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária apresenta metas para o período de 2020 a 2030. Recuperação nos preços do leite anima produtores. O aumento do consumo, principalmente na China, que é o maior importador mundial de lácteos, vem puxando a cotação para cima. No Brasil, o preço líquido do litro de leite ao produtor chegou a quase o equivalente a 0,46 centavos de dólar. Valor acima da cotação internacional em 14%. No caso dos preços no Brasil, há um certo desaquecimento da demanda. Mesmo que o preço do litro de leite pago ao produtor esteja mais caro internamente do que no mercado internacional, está entrando menos leite importado no país. E daqui a pouco tem a Receita da Semana, aqui no Café com TV. Não sai daí, a gente volta já já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto